Opa, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um recurso, um dos mais aguardados, que finalmente chegou no JavaScript, que é o jeito de escrever objetos. Agora o JavaScript tem um jeito de definir classes, que não é uma gambiarra. Então vamos lá, vamos lá, deixa eu mostrar, você vai achar legal. Eu vou criar um arquivo chamado class.js aqui, e nesse arquivo eu vou criar uma classe, olha só, eu tenho uma palavra-chave class, que maravilha, hein? Agora o JavaScript virou uma linguagem de verdade. Muito bom, vou criar uma classe pessoa, e vou criar um construtor, ok? O construtor de pessoa recebe nome e e-mail, e estou usando aquela sintaxe, que você se lembra, eu mostrei no último vídeo. Construtor nome e e-mail, e aqui eu vou fazer diz.nome, é igual a nome, ok? O nome do construtor é uma propriedade comum. Agora, para o e-mail, eu vou fazer um negócio diferente aqui, olha só. Não, nem precisa de let, eu vou só criar aqui mesmo, só para facilitar. Um underline e-mail é igual a e-mail, ok? Assim. E eu vou criar agora um getter e um setter para a propriedade de e-mail. Então eu vou ter uma propriedade de e-mail, mas ela é uma propriedade, eventualmente uma propriedade programável. Você vai fazer assim, olha só. Get e-mail. Retorna. Dis.underline e-mail. E set e-mail. E agora eu vou fazer o seguinte, você não pode mudar o e-mail do usuário sem nenhum tipo de aviso. Então aqui eu vou fazer um código que manda aviso. Vou pôr o aviso no console aqui, para a gente não perder tempo, ok? Console.log. Mudando e-mail. Para. V. Ok? Você lembra dessa sintaxe aqui, né? Também mostrei aí essa sintaxe nessa série. Está lá. E agora eu vou efetivamente mudar o e-mail. Assim. Desse jeito, ok? E vou criar um método, um método comum aqui. Um método diga oi. Oi, eu sou. Dis.nome. Vocês estão vendo que eu estou usando essa sintaxe aqui, né? Interpolação de strings o tempo todo. É muito, muito legal, muito prático, ok? Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. P é uma nova pessoa, cujo nome é Joaquim, e cujo e-mail é joaquim, arroba, fbi.gov, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, p.email é igual a joaquim, arroba, cia.gov. E vou mandar o Joaquim dizer oi. Ok, vamos executar isso aqui. E está lá, olha só, o aviso. Mudando o e-mail, Joaquim blá, 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 para Joaquim blá, blá, blá. E oi, eu sou o Joaquim, ok? Então, está aqui. Classe, classe de verdade, com uma sintaxe simples, tá? Você está vendo aí, não tem nada de muito complicado aqui, ok? Se for a primeira vez que você está vendo, dá uma pausa no vídeo aí, dá uma lida no código com carinho. Você vai ver que não tem nenhum grande segredo, nenhuma dificuldade, ok? Oh, e dá para fazer herança? Dá, dá para fazer herança. Vamos lá. Vou criar uma classe chamada programador, que estende a classe pessoa. Olha que legal. E o programador, a única diferença que ele vai ter de pessoa é na função digaOi. Que o programador vai chamar digaOi de um jeito diferente. Aqui. Então, vou fazer o Joaquim ser um novo programador. E vamos executar. E está lá, ok? Mudou o método digaOi. Tem como chamar a superclasse? Tem como chamar a classe pai? Tem, tem sim, tá? Então, aqui você pode fazer assim, olha só. Super. digaOi. Simples assim. Não precisa passar nenhuma referência de Joaquim aqui dentro, não. Porque aqui dentro de digaOi, diz, já é o Joaquim. Então, vai funcionar, simplesmente. Então, olha lá. Chamou o ping e depois chamou o Oi, sou o Joaquim. Ok? Está aí a superclasse. Quer dizer, pode comemorar agora. JavaScript agora é uma linguagem de verdade. Aquele seu amigo do C++, do Java, vier falar alguma coisa, pode dizer para ele que agora JavaScript é uma linguagem do mundo real, feita para adultos. Tá. Você sabe que eu estou brincando, né? Beleza. Bom, é isso aí. Está gostando dos vídeos? Clica no joinha e deixa comentário para a gente, tá? Essa série aqui vai ter mais uns três ou quatro vídeos apenas aí. E eu já quero saber que assuntos eu vou gravar, as próximas séries aí, do que a gente vai falar nas próximas. Então, deixa um comentário aí dizendo o que você gostaria de ouvir, tá? Do que você gostaria que a gente falasse aqui, beleza? Seu comentário é muito, muito importante. A gente lê todos os comentários com carinho. A gente fica muito grato por todo mundo que toma seu tempo para escrever, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento. E...